Fechei os olhos Prendi-me toda No mar de lodo que tu Fazes de quem te quer bem Fiz tais figuras E fui tão louca Que a pouco a pouco por fim Cheguei a ter dó de mim Gostar de quem nos faz mal Magoam cá dentro Mas na vida o principal É mesmo gostar de alguém Foi sempre assim Podes crer Também te vai suceder Não é segredo Tudo se paga Ou tarde ou cedo Fiz tais figuras E fui tão louca Que a pouco a pouco por fim Cheguei a ter dó de mim Gostar de quem nos faz mal Magoam cá dentro Mas na vida o principal É mesmo gostar de alguém E foi sempre assim Podes crer Também te vai suceder Não é segredo Tudo se paga Ou tarde ou cedo Não é segredo Não é segredo Tudo se paga Ou tarde ou cedo